MADEIRA Madeira, linda madeira, madeira é a nossa terra Madeira, linda madeira, madeira é a sua gelinha Muitas vezes estás mais linda, és um encanto sem fim És um encanto sem fim MADEIRA, linda madeira, madeira é a nossa terra Madeira és pequenina, rodeada pelo mar Tuas serras são tão lindas, que faz o sol te encantar Que faz o sol te encantar Olá, eu, a trilha, oela Madeira, linda madeira, madeira é a nossa terra Madeira, linda madeira, madeira é a sua gelinha Cada vez estás mais linda, és um encanto sem fim És um encanto sem fim Olá, eu, a trilha, oela Madeira, linda madeira, madeira é a nossa terra Tu estás sempre a sorrir, sempre cheio de alegria As tuas ribeiras cantam, seja de noite ou de dia Seja de noite ou de dia Olá, eu, a trilha, oela Madeira, linda madeira, madeira é a nossa terra Madeira, linda madeira, madeira é a sua gelinha Cada vez estás mais linda, és um encanto sem fim És um encanto sem fim Olá, eu, a trilha, oela Madeira, linda madeira, madeira é a nossa terra Quem diz mal de si, madeira, não sabe o que está a dizer Nasceu num precinho duro, não sabe o que é sofrer Não sabe o que é sofrer Olá, eu, a trilha, oela Madeira, linda madeira, madeira é a nossa terra Madeira, linda madeira, madeira é a sua gelinha Cada vez estás mais linda, és um encanto sem fim És um encanto sem fim Olá, eu, a trilha, oela Madeira, linda madeira, madeira é a nossa terra A trilha, a trilha, a trilha, a trilha, a trilha Obrigado.